Oi galera, beleza? Estamos aqui com vocês mais uma vez. Hoje eu vou fazer o Unbox desse estabilador novo aqui que eu comprei. É da Force Line, modelo Eternit. Tem a nova tomada. Ele é Monovolt. E tem um monte de coisa aqui. Tem as especificações técnicas dele aí. E um monte de coisa. Vamos abrir aqui na caixa pra gente ver ele. Já foi aberto. Tá galera, lá na loja onde eu comprei. Ele já foi aberto. Tem algumas coisas aqui. Aqui também tem algumas especificações dele. Bem galera, é esse aqui. Deixa eu utilizar a mão da câmera. Vem só ele aqui na caixa. Galera, beleza? Vem só ele. Esse aqui é o estabilador Eternit. Da Force Line. Beleza? Ele é meio grandezinho. Bonitinho. Quatro tomadas. Com entrada pra esse tipo aqui. Também. Tá? O plug dele é só você... O plug. O botão dele é só você apertar. Eu acho. É. É só você apertar, tá? Apertou já era. Aqui é o... Ah, esqueci o nome disso aqui. Isso aqui. Eu não sei o que é. Só que eu esqueci. Isso aqui deve ser alguma extensão pra alguma função específica da Force Line. Tá? Bem galera. Foi só isso que eu queria falar hoje. É. Hoje por vocês. Tem um negócio aqui falando aqui. Eu sei lá o que é. É. Então é isso galera. É. Falou. E. Hangulos. E aí